Nossa, olha a minha filha, ele tá arrastando ela! Salve, galera do Vinnie Boogie! Pessoal, o Coringa tá gritando aqui na porta de casa, mais uma vez, né? Já imagino o que ele quer, vamos lá falar com ele. Ah, ele trouxe a Joquina, pelo menos. Como assim que demora? Eu marquei alguma coisa com você, Coringa? Não, não, não. E como é que vai? Eu demorei. E aí, como é que você tá? É, eu tô ótimo. E você, Joquina, você tá bem? Tô bem. É, eu falei pra ela hoje que eu ia levar ela pra comer fora. Legal, Coringa! Sempre deve o pai fazer isso com a sua filha, chamar pra comer fora, de vez em quando, pra ser uma coisa diferente, né, Joquina? E vocês vão comer aonde? Aqui. Acabamos de chegar. Fora de casa, fora da nossa casa, aqui na casa de vocês. Pera aí, deixa eu entender. Você tá levando ela pra comer fora da sua casa? Ei. Aí veio pra minha casa? Isso, fora da minha casa, aqui na sua casa. Aí ela ainda concorda? É, né, filho? É, eu acho que você chegou na hora ruim, Coringa, porque não tem nenhuma janta pronta aqui. Teria que fazer a janta, iria demorar, eu não sei cozinhar, tá certo? Então, pode levar ela pra pizzaria. Não, 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 não. Volta aqui, não tem problema. A sua dispensa tem muita comida, a gente faz alguma janta. Eu ajudo. E a Joquina, ela pode ficar aqui brincando enquanto isso. É, eu vou ficar aqui brincando. Ah, tá certo. Vamos. Pessoal, esse Coringa é meio folgado às vezes, hein? Meio folgado, que nada. Quem você ainda pediu pra Arlequina fazer a comida pra vocês? Fala nisso, cadê ela? Ela tá viajando. Ah, tá. Ela tá visitando. Vamos lá fazer alguma janta com o Coringa. Cuidado aí, hein, Joaquina. Tchau. Tchau. Pessoal, eu tava fazendo uma lasanha com o Coringa e eu acho que ficou muito boa. A gente deixou lá no forno e eu vou ver se tá pronto, né? Ele ficou na cozinha, por enquanto que eu fui fazer algumas coisas. Vamos ver lá se ela ficou pronta. E aí, Coringa, tá ficando pronta? Já ficou pronta, já. E você não me chamou e comeu quase a lasinha toda? É, eu já comeu meu terceiro pedaço. É, eu tô vendo. Comeu quase toda. Olha o tamanho disso. Você comeu isso tudo. Foi. Você já ia me chamar quando acabasse, era? Não, eu já ia te chamar, já. Ah, claro. Eu tava experimentando pra ver se tinha ficado boa. E eu pensando, ah, será que ficou pronta? Ficou muito gostoso, olha só. Você nem chamou a Joaquina, né, pra comer. E aí, você tem que chamar a Joaquina? Você tá lá fora brincando, né? Menina, eu vou brincar no pula-pula. Eu adoro o pula-pula da casa do Vinny Buggy. Meu amor pula-pula, ele é muito divertido. Que legal. Eu escutei um barulho. Meu amor, não foi esse? Tenho certeza que eu escutei um barulho. Vou lá olhar. Mas tenho certeza que eu escutei um barulho vindo dali. Não tem nada. Deve ter sido coisa da minha cabeça. Vou voltar. Coriga, eu acho que isso é a Joaquina gritando. Vamos lá, vamos lá. Joaquina! Joaquina! O que aconteceu, Joaquina? Joaquina! Ô, Joaquina! Ô, Coriga, eu acho que ela tava brincando aí no pula-pula, que eu escutei. Eu tô falando aqui, eu acho. Foi. Será que ela tá... Joaquina! 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 Eu tô começando a ficar preocupada. Joaquina! Ô, Joaquina! Coriga, será que aconteceu alguma coisa com ela? Eu quero perguntar justamente isso. É, a gente falou da mesma hora. Ela não tá aqui. É, Coriga, eu tenho ideia. É, vamos olhar lá nas câmeras do condomínio, se a gente ver o que aconteceu. Tem ali em cima e tem no condomínio também. Vamos ver se a gente tem que encontrar alguma coisa. Vamos lá. Ô, Joaquina! Joaquina! Inscrito no canal do Vinibug. Se vocês viram alguma coisa, comenta aí no vídeo, por favor. Se vocês viram pra onde a Joaquina foi, aonde a Joaquina tá. Vinibug tá procurando ali nas câmeras de segurança. Ô, Vinibug, você achou alguma coisa? Eu acho que encontrei a rua que a gente veio aqui. Cadê? Cadê? Aqui, Coriga, olha. Eu encontrei... Ué! Essa câmera aqui... Olha! Quem é esse? Nunca vi. Nossa, olha a minha filha. Ele tá arrastando ela. É, ele tá com a rede em cima dela, como se fosse sequestrando ela pra mudar. Vinibug, aonde é isso? Eu sei que rua é essa. Você sabe a rua? Essa é a rua das onças. A rua das onças? Vamos lá. É, vamos logo. Agora, quem que é esse vilão? Eu nunca vi esse vilão. Não, não, vamos logo. Ai, vamos. Coriga, vamos logo. É, o carro tá ali na frente. Vamos logo. Eu sei qual é a rua. Coriga, agora eu acho que era melhor a gente pegar o seu bastão. Onde é que tá? A gente tem que passar no lugar da floresta pra poder pegar o meu carro. Vamos logo. Olha, você pegou a chave. Tá comigo. Vamos logo. Entra no carro, entra no carro. Vamos lá, galera. Vamos resgatar a Joaquina. Quem será que pegou ela? Eu tô nervoso. Coriga, vai logo. Que demora pra ligar esse carro? Vamos lá, Coriga. Para aqui, para aqui. Aqui na frente. Como assim parar, Coriga? A gente tá indo atrás dela. Eu preciso parar pra pegar o meu taco. Ah, sim. Eu acho que é importante. Coriga, deixando essa casa abandonada. Então tá, né? Cadê ele? Passou alguém ali. Coriga! Onde é que esse taco tava? Guardado. Bem guardado e escondido. Ah, tá. É melhor não falar mesmo. É. Vamos embora, vamos embora. Vamos. Rápido. Coriga, eu tenho certeza que foi por ali, ó. É depois daquele parque. É, ali na frente. Tenho certeza que é aquela rua. É lá por trás. Acelera, acelera pra gente. Tá, deixa a gente acionar aqui. Vamos lá. Vamos lá, sai do carro, bora, Coriga. Vamos, vamos, vamos. Coriga, eu acho que foi pra ali pra frente, hein? Ah, pra cá que você olhou? É, você tá vendo alguma coisa? Ah, tá muito escuro. Como é que a gente vai encontrar? Eu escutei um barulho. Eu também escutei, Coriga. Mas eu não tô vendo nada nem ninguém. É. Ei, olha isso aqui. O quê? Ei, isso aqui. Isso é da de orquina. Ela usa isso no pescoço, você lembra? É mesmo, a gente tá no caminho certo, hein? Ela usa aqui. Agora, será que é pra cá? Se a gente encontrou aqui, ela tá indo pra lá, então, né? Vamos lá, vamos lá. Tá escuro, tá bem escuro. Sim. Ai, pessoal, cadê a Joaquina? Eu não sei quem pegou a Joaquina, mas eu sei que se fizerem alguma coisa... Ah, Coriga, eu vi que ele tá com a capa preta, hein? E o pior é que tem muitos vilões que usam a capa preta. É, mas não foi o Zap. É, ele tava diferente, o rosto. Eu nunca tinha visto aquele rosto. Eu também nunca vi aquele rosto. Será que meus inscritos sabem? Galera, tá muito estranho o rosto desse vilão que pegou a Joaquina. Eu nunca vi. Joaquina! Eu acho que ele tem umas barras no olho, assim. Quem pegou a Joaquina, devolve ela agora. Coriga, vocês não conhecem todos os vilões? Não, eu não conheço todos. É. Eu conheço a maioria, né? Mas tem alguns estranhos, assim, que às vezes aparecem. Eu acho que eu tô vendo alguma coisa ali na frente. Você tá escutando alguma coisa? Ah, eu tô. Eu escutei, eu... Parece o grito dela, hein? Vai passar na... Isso é o grito dela. Ela tá chamando por mim. Vamos lá, vamos lá. Coringa, olha ali. Ei, Joaquina. Quem é você? Fica quietinha aí. Fica quietinha. Eu não sei como vocês me acharam, mas eu vou voltar muito pior. Tchauzinho. Ah! Ele sumiu? O que foi isso? Pra onde ele foi? Caramba, conseguimos encontrar o Joaquina. Joaquina, você tá bem? Tô. É esse monstro. Volta aqui. Coringa, ele sumiu. Ele se deletransportou. Não sei o que foi isso. Eu nunca vi um vilão fazendo isso. Que vilão era aquele? Você sabia, filha? Não sei. Joaquina, ele falou alguma coisa com você? Não. Não falou nada que ele queria fazer? Porque ele tava levando? Como que ele apareceu? Não, eu tinha escutado um barulho quando eu tava brincando no Pula Pula. Aí eu fui ver o que que era. Eu tinha visto nada e do nada ele jogou uma rede em cima de mim. Tá, eu acho melhor a gente conversar em casa. Vamos embora daqui. Porque eu tô ficando com medo de aparecer outro vilão. Ou até ele mesmo. Ele parece ser bem forte, hein? Vamos embora. Se ele voltar, eu vou dar um jeito nele. Coringa, é melhor a gente não arriscar. Vamos logo. Vamos, Joaquina. Vamos embora. Vamos, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho